Olhem, deixem-me dizer que voltar significa também retomar, retomar uma ligação, retomar um assunto, retomar uma tradição. Ora, um parceiro de longa data das minhas noites ainda no pequenino estúdio da RTP2 era alguém baixinho, poludo, até um tanto ou quanto estranho, mas um amigão. Estou a falar do meu inseparável companheiro de luta, Bruno Aleixo, que basicamente me convenceu, isto é, eu é que o convencia ele, para voltar a esta série. E realmente não tive outra solução, senão pô-lo ao telefone em direto com os convidados. Muito boa noite, Bruno Aleixo. Vamos tentar ouvir Bruno Aleixo. Olá, Bruno. Estão querendo fazer esse programa sobre pessoas a bater palma. Estão aqui algumas pessoas, sim, Bruno. Está o ministro Poiás Maduro. Não sei se conheces, conheces? Conheço, conheço. É aí de Coimbra. É, mas eu estava quase a dormir. Eu acredito. E temos aqui a Cristina Mitre, que é espanhola e está há um ano em Portugal, Bruno. É daquele livro das corridas. Sim, sim, é o livro das corridas. Tu sabes falar espanhol? Sei. Fala um bocadinho com a Cristina, cumprimenta. Tivemos tempos fugido no Uruguai, por isso. Ah, ok. Queres cumprimentar em espanhol já a Cristina? Olá, Cristina, que tal? Muito bem, e tu? Mais ou menos. Estava dormindo, mas... Muito bem. Aleixo, o que é que tu queres perguntar ao nosso ministro? É primeiro para o ministro? Uhum. Olha, uma coisa importante. Poiás Maduro? Sim. Onde é que tu gostas de comer quando beijas a Coimbra? Eu quero sempre comer em casa de amigos, mas em Coimbra eu não posso fazer propaganda ao restaurante. Sim. Mas eu, quando vou a Coimbra, normalmente fico é na Figueira, que é onde eu tenho casa. E há lá dois ou três restaurantes de amigos que eu muitas vezes... Há alguma coisa que tu gostas particularmente de comer ali naquela zona? Leitão da Barrada, obviamente. Resposta certa. Poiás Maduro, resposta certa. Muito obrigado. É a primeira da noite. Atenção. Acho que merece palmas. Uma salva de palmas, agora. Uma salva de palmas, agora. Tu não diz a Ratazana, mas ela estava lá. Tu sabias que estava uma Ratazana? Sabia. Não ficavas descansado? Isso é complicado. Mas estava sentado, repara. Estava sempre sentado. Sentado de ir para uma pessoa. Eu acho que utilizava a prática aqui de correr e corria para o outro lado para comer sentado no outro lado. Era o que eu fazia. Sim, parece-me ser uma boa opção. Eu queria comer no carro. Eu queria comer no carro. O que é que tu dizes? Sim, muito bem, Bruno. Estás satisfeito com as perguntas? Pode ser. Estou a imaginar o Paiás Maduro agora a comer leitão no carro. Estou a estar bem mal. Sim. E para Cristina, também tens perguntas e jogos? Tenho. Tem que ser espanhol. Sim, espanhol, Bruno. Cristina. Sim. Estavas falando do livro de las corridas. Que las mujeres que descubriam la belleza de la corrida. E as coisas simples, não? Sim. Bom, então tenho três sugerências para outros livros de coisas simples. Vem. Uma é descobrir a beleza de sacar fotocopias. Que é bom, não? Boaíssimo. A beleza tem em tudo. Tem na vida, não? E outra coisa que é mudar as pilas dos remotos. Quando estás mudando as pilas, há beleza em isso, não? Totalmente. Totalmente. E outra coisa, para terminar, a melhor ideia do livro é ajustar hora e fecha no móvel. Também há beleza em isso, não? Sim, acho que é uma forma portuguesa de entender a beleza. Bom, então, que vai vender muito. São três livros para vender em Portugal. Petsellers, seguro. Excelente. Alvin não tem entendido nada, porque não fala um pouco. É verdade, Bruno. Depois, os subtítulos que vão por os subtítulos, e Alvin vai arreir-te muito. Vai arreir-te muito depois. Precisa legendas, precisa legendas. Então, espera aí, e não tens um jogo para a Cristina? É isso, então são três ideias boas, Alvin. Ah, pois é, tá bem. Pois é, por ser muito mal espanhol, Bruno. Mas obrigado, foi boa a intervenção. Uma salva-te-palmas para Bruno, eu acho. Obrigado. Aplausos